Na noite de terça-feira foi realizada na livraria da FURB a sessão de autógrafos do livro Bernard Scheidmantel, a obra de um propagandista alemão na colônia Blumenau, do publicitário Geislon Rodrigues. A obra fala do alemão, que foi precursor da fotografia na cidade, além da contribuição dele na propaganda blumenauense. O livro está disponível à venda na livraria. Além disso, até o dia 10 de maio ocorre no Mausoléu do Autor Blumenau, que fica ao lado da Fundação Cultural, a exposição que mostra um pouco da obra de Bernard. Em maio, a exposição segue para o Centro Cultural da Vila Itopava.